E aí pessoal, beleza? O vídeo de hoje é sobre este galho aqui, o galho de sacrifício. Aqui pessoal, qual a finalidade deste galho de sacrifício? Este galho de sacrifício é principalmente para você engrossar uma parte de sua planta, seja ou o primeiro galho, no caso deste aqui, ou até mesmo a planta inteira. Agora, se não tiver este galho de sacrifício, você teria que fazer, deixar a sua planta crescer livremente, perdendo toda a forma. E você teria que vir fazendo novas rodas para definir o formato de sua planta. Mas, tendo o galho de sacrifício, você já tem a sua planta formada, não tem necessidade de você deixar ela crescer livremente, todos os galhos livremente. Você deixa só o galho de sacrifício. Eu vou mostrar um detalhe aqui na planta. Este galho que eu deixei de sacrifício, ele é para engrossar principalmente a base da planta. E, aqui, eu tenho outro exemplo de outra planta, que tem não somente um galho de sacrifício, mas dois. Este galho de sacrifício aqui, para engrossar o primeiro galho, e este segundo galho de sacrifício, para engrossar a base da planta. Então, para a sua planta engrossar, ela tem que crescer. Você não vai precisar deixar todos os brotos crescerem. Você só deixa este galho de sacrifício crescer. Você só deixa o galho que você quer. No caso, eu quero que engrossa a base, eu deixei o galho do ápice, o galho principal. Eu quero que engrossa o primeiro galho, eu deixei este galho aqui. Se eu quisesse que engrossasse mais este galho aqui, eu teria que deixar ele crescer também. Mas não significa que eu precise deixar toda a planta crescer. Este galho somente faz a função da planta toda. Engrossa a base, deixando um aqui, engrossa o primeiro galho. Aí o vídeo foi esse aí. Para que as pessoas entendam aí o que é um galho de sacrifício. Principalmente no galho de sacrifício, é deixar crescer livremente. Começar este aqui. E não perder a forma de sua planta. Entendeu? Aí o vídeo foi esse aí. Quem gostar do vídeo aí, dá o seu like. Quem não estiver inscrito no canal, se inscreva. E até o próximo vídeo. Valeu!